E aí E aí Oi, tudo bem com vocês? Porque comigo está super, hiper, mega bem Que caras rosa é? Pois é Eu vou usar a água micelar que vocês já conhecem né Que é do habitual para tirar esta maquiagem que está horrível Vá, quem ainda não me segue no meu Instagram, por favor Corra like, lá tem sempre conteúdos incríveis que vocês vão amar e vão gostar E quem é novo, seja bem-vindo ao canal de Jane Dias Subscreva no canal, clique no sininho para vocês acessarem todos os vídeos Não perderem um vídeo meu sequer Compartilhe muito esse vídeo porque você vai amar o resultado final É bombástico, vai adorar E é isso né, compartilhe o vídeo para os teus amigos Tua família, tuas amigas É... Para todo mundo que você conhece Já pede a eles que é para eles me seguirem Dizendo que vocês me amam muito Porque eu amo muito vocês Muito, 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 muito Vocês estão aqui ó Aqui, 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 aqui Sem mais demora Vou começar por hidratar a minha pele Vou pôr um pouquinho de nada Hidratando Para deixá-la totalmente Hidratada Porque a pele Sem você hidratar e passar Ela absorve todo o produto completo Está vendo a make-up? Então Hidrata sempre primeiro a vossa pele, tá? Agora vou usar o primer Para pigmentar melhor a nossa maquiagem Deixa ela fixa, bem fixa mesmo Porque ultimamente só tenho gostado de usar muito esse primer Porque tem deixado a minha pele muito bonita Agora vamos fazer as sobrancelhas E aí 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 Agora eu vou pegar na paleta de contorno para contornar esta sobrancelha para ficar totalmente linda e bem desenhada. Não é aquele aspecto bem naturalzinho, bem linda. Ah, vocês esqueceram que o pincel, é pincel, que o pincel para contornar a sobrancelha tem que ser assim, tá vendo? Com esse acabamento assim. Não pode ser totalmente direito, vocês veem que ele tá com um acabamento assim? Pois é, é este tipo de pincel que vocês têm que usar para contornar a vossa sobrancelha. Também pode usar aquele, mas aquele é totalmente reto, mas este é o adequado. Agora com o mesmo pincel, vais limpar, vais tirar esta camada toda, mas limpa com uma comprensa e, bem, com uma comprensa ou um algodão, se quiseres da tua preferência. E, podes usá-la novamente, já depois de estar limpo, vais pegar no teu. Na tua base líquida, eu uso mais ou menos esta que é mais escura. Esta base aqui é da Kiko e eu adoro usá-la, porque eu comprei uma base com a cobertura alta. E esta é uma base com a cobertura alta e depois seca na pele, percebem? E eu amo, não deixe a pele oleosa, não. Vou pegar na minha esponjinha e vou bater aqui, arrastando assim, vai estar a mão ruxando. Vai estar assim. Agora eu vou pegar nesta escovinha e vou fazer isso, para esfumá-lo, deixar com o ar um pouquinho mais bonitinho. E já está. Agora, vamos fazer este óleo. Vou pôr um pouquinho de mais corretivo. O mesmo que eu usei para contornar a sobrancelha, é o mesmo que eu vou pôr aqui, para poder fazermos, então, o nosso óleo. Vou usar esta paleta de sombra da Revolucion. E vou usar a cor rocha, bem mais pigmentado, bem mais escurridinho. E aí E aí E aí E aí E aí Esta paleta aqui de sombra A sombra pra pigmentar demora um pouquinho, sabe? Porque quanto mais você vai esfumando Mais ela vai perdendo Eu comprei pela internet Na página Look Fashion Acho que é mesmo isso, Look Fashion No site Look Fashion E também vocês encontram a página com o mesmo nome No Instagram A paleta é linda Ela tem cores lindas, incríveis Cores perfeitas Mas a sombra demora muito pra pigmentar Percebem? Não é tipo aquela sombra Tipo da Kiko Que tu pões Ela pigmenta logo E ela vai perdendo com o coiso Vai perdendo a consistência dela Vai perdendo a força Parece que fica um pouquinho borrado Mais ou menos isso E aqui Aqui eu quero por Este amarelo cremoso Mas é bom com o coiso Mas vamos dar as coisas Vou pegar este pincel Vou pegar este pincel Que é um pouquinho maior Como um pincel limpo Para tirar o excesso do roxo Para limpar Porque esta paleta aqui Como não é muito pigmentada Então qualquer tipo de pincel Tira o excesso, tá? Sabe? E vou pegar um pouquinho mais Do roxo Para esfumar Um pouquinho mais Aqui assim Com o mesmo pincel Que eu limpei E aí Eu vou fazer aqui Assim Vou passar aqui embaixo Esta paleta de sombra Demora muito Para pigmentar Eu vou pegar o excesso Eu vou pegar esse pincel E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu peguei esses outros cílios de unidades e fui pondo para ficar com essa espessura, com essa camada assim bem cheia e linda. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui a pergunta. Dizem-me nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo passo a passo a ensinar como fazer estes cílios assim, volumosos. Um cílios bem mais cheio do que esse. Porque esse aqui eu gosto, mas tem outros que é muito cheio, que você põe e vê o olho lindo. Pois, também faço. Se vocês gostariam, vou deixar aqui a perguntinha nos comentários e vocês me respondem, tá? Vamos lá na colocação de outro. Eu vou dar desse pincelzinho, vou pegando um pouquinho de sombra preta. Um pouquinho de sombra preta. E vou pôr aqui a parte de baixo, para ficar ainda mais pretinho. Agora vamos na nossa base. Essa base da Kiko é perfeita. Perfeitíssima. Parece que ele... Olhem a cobertura dele. Olha aqui sem a base. Eu olhei aqui com a base. Olha a cobertura dele. Tem uma cobertura perfeita. Perfeita. Eu amo. Amo de paixão. Amo, amo, amo. Eu ponho sempre aqui este inicial. Por quê? Porque eu quero contornar o nariz. E eu quero que o meu nariz aparenta ser um nariz comprido e lindo. Mefininho, pequeno. Porque, pronto, você já sabe que não tenho... Não tenho nariz assim, né? Então, como não tem, eu quero que ela aparenta ser um nariz comprido, bonitinho. E eu gosto muito de arrastar a sombra pra dar aquele olho meu assim, comprido. E, ah, fica perfeito. Ah, também porque tá super tendência, né? Porque tá super tendência pra arrastar o olho. Senão, se não tivesse super tendência, eu não iria usar. Não iria fazer. Esta é a melhor técnica para você conseguir contornar a tua bochecha. Pra você poder levantar, deixá-la toda bonita. Esta é a melhor forma. Fica assim. Hum. Hum. É. Para quem não consegue ainda distinguir... Ah, mas o meu rosto é totalmente redondo. Como vou conseguir distinguir? Aonde tenho que levantar? Porque o meu rosto é muito redondo. Faz essa técnica, minha gata. Hum, hum. Hum, hum. E está lá. Ficarás no ponto. Ficarás com o rosto das divas. Das Kardashians. Ficarás com o rosto das divas. Se existe maquiagem, por que vou me pôr a cirurgias? Não posso. Desculpa. Tenho muito medo de agulhas no rosto, no corpo. Agulhas não. Tenho medo de depois ter sequelas. Depois ficar com problemas no rosto. E não conseguir recuperar meu corpo ou meu rosto de volta. Por isso, olha. Tenho muito medo. Nesses laterais aqui, não tiro muito. Deixo mesmo, porque eu quero que apareça um pouquinho mais branquinho. Sem as olheiras. Percebem? Tchau. 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 Para poder dar uma afinadinha no meu narizinho. Conseguem notar que o nariz já deu um tchã? Um tchã tchã tchã? Já deu um tchã. Vou pôr o blush. O blush mais gostoso. Agora, vou tirar esse tchã, porque eu vou usar esse mesmo pincel. Não, vou usar esse pincel aqui. Vou manter a base castanha. Um. Um. Tá muito lindo já. Aqui, para contornar aqui o meu rosto, eu ponho o blush. Põe o blush vermelhinho. Para contornar aqui o meu rosto e deixá-lo assim. Bem bonitinho. Olhem isso. Olhem para isso. Olhem para essa pél. Olhem para essa bochecha. Ainda nem pus o brilho. Já tem aquele brilho gostoso. E olhem para quem? Hum? Ah! Tá muito lindo já. Tá muito lindo. Tá lindo demais. Lindo, 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 lindo. Está lindo demais. Olhem para isso. Meu Deus. Agora vamos para o brilho. O brilho. Para deixar aquele brilho lindo aqui. Olha. Para vocês que não querem ter um rosto caído. Querem levantar mesmo aqui a parte daqui. Põe o brilho aqui. Assim. Olha isso. Como levanta. Meu Deus. Olhem para isso. Como ele levanta. O brilho. O brilho, Jesus amado. E põe sempre também aqui nesse cantinho. Para quando vocês fizerem aquelas fotos, sabe? Ter aquela iluminosidade aqui. Fica lindo. Fica lindo, lindo, lindo. Fica perfeito. Agora no nariz. Depois, eu só dar uma ajustadinha no nariz. Para estar um pouquinho mais levantadinha. Tirar o brilho que foi para as laterais. Assim. Com o mesmo pincel que eu contornei o nariz. Então, vou pegar um pouquinho com o meu dedo. E vou pôr aqui. Olhem para isso. Está lindo. Olhem para isso. Ai, Jesus. Da minha alfa. Como está lindo. Agora vou pôr um pouquinho de pó nude. Porque eu acho que a maquiagem está muito molhada. E que o rosto está muito molhado. Vou pôr um pouquinho de pó translúcido. Que é o pó nude. Esse pó nude. Ele é nude. Nude, nude, nude. Vou pôr um alaixo, mano. Estou preocupado. Hum. Tá muito lindo esses bocheches Tá muito lindo Bem, agora vamos finalizar esta maquiagem com batom Não sei que batom usar, sinceramente Voltamos no problema do batom Não, ai sim, 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 sim Foposte Vermelho Vamos ver se faço com algum Essas falhas todas, depois eu peguei Vou usar este em cima Porque é bem mais mate em relação ao outro Devagado, vamos finalizar isso E aí E aí Tá tão linda aqui Tô tão linda Tão linda, tão linda, tão linda Agora vamos pôr o rímel A parte de baixo, tá? Agora Eu volto com o restante final Com o cabelo já pronto, tá? Beijinhos, beijos Nos pensamentos de última hora Decidi fazer mudança Decidi colocar pedrinhas Então vamos lá nós Então vamos lá nós Só para dar um ar assim Meio glamourosinho É isso aí, pessoal E aí 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 Agora vou fazer também aqui No outro olho E aí Que eu volto Voilá Agora vamos na colocação da peruca Agora vamos lá Esta é de risco de lado Não uso cola Resultado final E aí E aí E aí tem, deixem aí nos comentários respondem as perguntas que eu fiz e adoro beijinhos